Na tarde desta quinta-feira, 5 de janeiro de 2023, durante uma barreira da Polícia Rodoviária Federal, na RN-233, no município de Açú, na região oeste de Portuguá, o homem foi preso após se identificar como delegado da Polícia Federal, utilizando documentos falsos. José Tones Soares disse aos policiais que estava voltando de uma operação na cidade de Caraúbas e que trabalhava auxiliando as polícias civis e militares. Ele conduzia um veículo quando foi abordado e apresentou aos policiais um distintivo e uma carteira de cor vermelha com brasão da República, dizendo que estava fazendo diligências na região. Nesse primeiro momento, o suspeito foi então liberado, mas quando a Polícia Militar verificou os dados do suposto delegado, identificaram que não se tratava de uma autoridade federal e que a documentação era falsa. Foi feita uma nova abordagem ao suspeito e, dessa vez, encontraram com ele uma arma iSoft sem a ponteira laranja. O suspeito também falou aos policiais que o veículo conduzido por ele era uma viatura da Polícia Federal. Segundo a PM, após verificação, constatou que o carro estava em nome do suspeito e não seria uma viatura federal. José Tony Soares foi encaminhado à delegacia de plantão, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência e liberado em seguida, mas vai responder por falsa identidade. Música 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 Música